Boa pergunta. Como você estava falando, você foi jornalista, né? Antes de ser músico, era crítico musical e tal. Você chegou a entrevistar algum ídolo? Eu cheguei... Aliás, eu só entrevistei ídolos. É, porque... Como eu falava só de Rock Internacional, eu procurava só fazer as pessoas que eu curtia. Eu não vejo... E qual que não rolou, que você queria muito? Olha, minha primeira entrevista foi Caetano. Depois o próprio Neymato Grosso. Aí entrevistei um ou outro internacional que esteve aqui. E quando eu estive em Londres, eu estive em algumas coletivas. Co-to-Club, Bowie, no Queen. Quando o Queen esteve aqui no Brasil, eu estive na coletiva. E alguns que você queria muito, falou, não, e se eu vou? E aí não rolou, você ficou frustrado? Eu, quando o Paul McCartney veio ao Brasil, eu fui até o Pacaembu e fiquei lá. Inclusive com a Ana Butler, com a rapaziada da MTV ali, esperando ele chegar, porque eu queria falar com ele de qualquer jeito, que eu sou bitomaníaco. Aí a Linda veio. E a Ana falou assim, olha, ela sorriu pra você e te cumprimentou. Ela falou realmente, falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, vai lá, fala com ela. Eu falei, é mesmo, né? Aí eu fui, dei um CD meu, RPM, dei um CD deles, que eu queria que eles autografassem pra mim, um CD do My Love. Estar aqui, em São Paulo. Aí ela falou, não, claro, pois não. Daqui a pouco chega um segurança, me entrega o CD autografado e eles me chamam pra ser recebido pelo Paul no camarim, um pouco antes do show. Ele só tava recebendo gente de gravadora, pessoal do fã-clube e a minha, eu fiquei super feliz. E na hora de falar com ele, ele olhou pra mim assim e falou, RPM? Eu falei, é, good luck. Não acredito. Me deu um ponto abraço e eu fiquei mole. Mas você conheceu. Eu conheci, mas eu não, eu conheci, tive um encontro. Ah, você abraçou o Paul McCartney, Paulo, vai. O Paul McCartney abraçou. Eu tava meio chocado. Tem átomos dele aí. Tá tudo bem. Não, é verdade. E eu beijei a mão do Keith Richards. Ah, que gostoso. Que beijou a minha mão também. Que delícia. Você lavou depois? Não lavei. Não lavei até hoje. Tá até agora com a Marquinha da barba dele. Acabou de falar que é Beatle Maníaco? Quem é o preferido da semana? Quando eu conheci os Beatles, assim, pra 10 anos... Quem é Beatle Maníaco consegue ter o preferido. Não, é Beatles. Não diz que eu preferi o dos Beatles. É, inclusive, há umas duas semanas atrás, a gente montou uma banda de Beatles também, porque eu não aguentei ficar só de honorário dos Britos. Eu montei os The Beagles, com o Tuco e o Fernando Nunes. A gente acabou de fazer uma apresentação fechada, o pessoal da Tripe, mas vamos fazer novas. Mas quem é? Mas respondendo a minha pergunta, a sua pergunta... Eu comecei com o Paul McCartney, eu era super Paul quando eu comecei. Abraçou o Paul, inclusive, né? Amigão do Paul. O John Lennon eu não consegui abraçar, mas estive com a Yoko. A Yoko me deu permissão pra gravar em Medina. Eu fui até o Dakota, fiz uma grande matéria. Abraçou, deixou, cantou, cantou comigo, o Ballad of John and Yoko. Ah, não! Essa eu tenho uma hora e meia de documentário, conversando com ela, e foram 10 minutos pro ar. O Ringo eu nunca vi. O Ringo eu nunca vi. Mas o Ringo é o cara que criava atmosfera de bom humor. É, sebrava as pontas. Imagina o ego daqueles caras, né? Então, acho que o Ringo sempre foi um papel fundamental. Ah, o George, coitado. Coitado? O azar dele foi ter estado numa banda com dois gênios, porque se o George tivesse uma carreira solo, uma... É, não, é sensacional. O problema é legal, Deus. Sensacional, eu adoro, eu adoro. O All Things Must Pass, eu comprei três vezes. Comprei em vinil, comprei em CD, depois saiu uma edição luxuosa, comprei também. O que é isso? Obrigado.